Conexão Itajubá está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Panorama o coordenador geral do PROCON aqui de Itajubá, Dr. Vinícius Marques. Dr. Vinícius, é um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da Panorama. A gente agradece mais uma vez, Otávio, pelo espaço para a gente poder falar um pouquinho de defesa do consumidor. O PROCON já em atividade em 2020? Isso. O PROCON retornou o atendimento nessa segunda-feira, dia 6, normalmente está atendendo de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ali na Avenida BPS, número 35, na região central de Itajubá. Tudo normal? Isso. Esse período de janeiro não é tão normal, porque há uma demanda reprimida, né? Há uma demanda desse período em que há, como há, o aumento de vendas nesse período de dezembro, Natal, né? E já vem impulsionado ali pelo período da Black Friday também, que é em novembro. Sim. Então, os problemas acabam surgindo ali, no finalzinho de dezembro, início de janeiro, que é agora esse período. Então, a gente recebe. Esses dias têm sido movimentados no PROCON por conta disso. Então, eu gostaria que a gente já falasse rapidamente, já que tocamos no período natalino, trocas. Muitas pessoas ainda têm a dúvida em relação ao que foi comprado de presente e estão chegando, alguns chegando de férias, alguns já querendo sair, mas querem saber como é que faz para trocar aquela roupa que não deu, aquele sapato que apertou ou aquele celular que deu defeito. Essa é outra demanda bem comum desse período, porque há também o período de viar a pessoa, né? A pessoa aproveita para viajar, para se deslocar. Algumas lojas têm período de recesso também, então ficam fechadas. E aí, quando retornam, a pessoa tem que imediatamente procurar para questões de troca, porque as trocas também são por períodos, né? A loja concede um determinado prazo para aquele produto ser trocado, porque esse produto está sendo trocado não por conta de defeito, tá? Mas sim porque não deu tamanho, ou não gostou da cor, ou aquele produto não me interessa, então vou lá tentar trocar na loja. Então, não há um defeito. E a troca obrigatória, ela só acontece quando há defeito, tá? Se não é o caso de defeito, como é o tamanho, o número do calçado, por exemplo, a cor ou o modelo da blusa, não são considerados defeitos. Não quer dizer que você não possa trocar. Você pode, mas vai depender da estratégia que aquela loja adotou. Algumas lojas vão dar sete dias para você trocar, outras vão dar quinze, outras vão dar trinta. Então, o consumidor deve ficar atento com esse prazo, porque foi concedido esse prazo, esse prazo tem que ser respeitado. É uma oferta e ela deve ser respeitada. Se o consumidor tem algum problema, ele pode nos procurar, a gente vai fazer o contato telefônico com a loja e vai tentar intermediar um acordo, tá? A outra questão relacionada à troca é que, às vezes, aquele produto foi comprado naquele determinado departamento da loja. Então, pode ser que a loja restringe a troca para outro produto que também seja daquele departamento. Isso acontece com eletrônicos também. Eu comprei um celular, pode ser que a loja só permita a troca por outro modelo e aí você complementa ou tal daquele produto específico, que no caso é um celular. E por aí vai. O mais comum são roupas e peças do vestuário, tá? Aí, se você comprou um sapato, a loja pode restringir que só seja trocado por um sapato também, tá? Porque, voltamos a colocar aqui, não é uma troca obrigatória, ela é uma troca voluntária, é uma cortesia que se oferece e que é bem natural nesse período do ano, porque se sabe que o consumidor compra para presentear. Então, a pessoa que foi presenteado pode ser que já tenha aquele produto ou que não goste daquele produto e aí ele vai procurar fazer a troca. Esse é o momento da troca, né? Pois é. O consumidor deve ficar atento. É isso que eu gostaria de saber. Tem prazo para essa troca? Tem, porque as lojas vão oferecer esse período de troca. Eu não conheço nenhum segmento que ofereça, por exemplo, mais de 30 dias para troca. Então, se ele comprou em dezembro, esse prazo vai vencer agora no final de janeiro. E esse prazo, ele deve sempre ficar claro. A gente sempre recomenda, inclusive, para os comércios, que faça a anotação no cupom fiscal, na nota fiscal, ou em algum documento do produto, no recibo, que seja, qual é o prazo que tem para troca. Para ficar bem claro que, ó, você pode trocar esse produto até tal data. Depois dessa data, eu não aceito mais a devolução do produto. Mas isso para trocas voluntárias. Aquela troca que não existe defeito. Quando há defeito, aí é outra situação. É uma situação que está prevista lá no código, está lá no artigo 18 do código, que fala que o produto tem 90 dias de garantia, que a gente chama de garantia legal. Vários outros produtos do mercado, por exemplo, como eletrônica, eletrodomésticos, eles possuem a garantia de um ano. Então, nesse um ano, está incluído 90 dias, mas a lei fala só em 90 dias. Então, o consumidor tem que ficar atento. Eletrônicos, em geral, um ano. Se você tiver um problema nesse período, você deve entrar em contato com a loja ou com o fabricante, através da assistência técnica, e a partir desse momento, o fornecedor vai ter 30 dias para resolver o problema. É o que o artigo 18 prevê. Ele pode resolver o problema, ele pode trocar o produto ou ele pode verificar que não tem problema ou ele pode não cumprir esse prazo. Se não tem o problema, está resolvido. Se trocou, também está resolvido porque já resolveu o problema trocando o produto. Se o prazo expirar, se os 30 dias expirar e não tiver uma solução, aí é o consumidor que vai escolher. Se ele quer a troca do produto, pelo mesmo produto, mas em perfeitas condições. Se ele quer a troca por outro produto similar e aí pode ter uma diferença de preço, para mais ou para menos, isso pode ser feito. Ou se ele quer a restituição do valor. Falar, não, eu não me interesso mais por esse produto, eu quero meu dinheiro de volta. Mas o consumidor só vai escolher isso se tiver vencido o prazo de 30 dias sem solução. Porque o fornecedor detém esses 30 dias para resolver o problema. isso está lá no parágrafo 1º do artigo 18 do código. Então, ele tem problema, ele tem que encaminhar esse produto para o fornecedor, ou para a loja, ou para a assistência técnica, para a partir daí, computar os 30 dias. Pode ser que ele tenha alguma dificuldade em fazer isso, e aí ele pode nos procurar, que a gente vai auxiliar o consumidor a resolver essa questão de vício do produto. produto com defeito é a terceira maior demanda do PROCON. Ela fica atrás de problemas de serviços de telecomunicações, que daí todo mundo sabe, né? Essa é campeã, né? É o campeão, é o... Ele é campeão aqui em Tejubá e é campeão no estado de Minas Gerais. Brasil, ele fica em segundo lugar. Ele pede para assuntos financeiros, que daí entra financiamento, juros, cartão, e problemas com o banco. Então, aproveitando esse gancho aí de problemas com cartão, doutor Vinícius, nós chegamos a conversar aqui com o pessoal da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, e um dos assuntos foi exatamente a compra de cartão, usando cartão de crédito pela internet, e o crime é as pessoas estão... os cartões estão sendo, entre aspas, clonados. Então, porque para a compra da internet, o que precisa, na verdade, não é a senha do dono do cartão, é o código de segurança que existe na parte de trás do cartão. Essas compras continuam acontecendo e como ainda está havendo ressarcimento de bancos ou... Mas fica uma dor de cabeça. Então, eu pergunto para o doutor Vinícius. Primeiro, uma vez que existe uma compra não autorizada pelo dono do cartão, no seu cartão de crédito, o banco pode autorizar? O banco não tem que ter esse controle? É que isso aí é... Você está falando de uma situação que envolve fraude, tá? Então, não é uma situação normal. Adotando critérios de segurança, é possível comprar sem problema nenhum. O que acontece é que essa operação da compra do cartão é conferida eletronicamente. Então, como você disse, o sistema do banco e do cartão vai verificar que aquelas informações são verdadeiras. E a partir daí vai efetuar a autorização da compra e acabou. O importante é quando o consumidor perceber e imediatamente entrar em contato com o banco, com o cartão, e com o comércio que realizou a compra, fazer a informação e fazer o registro de que aquilo ali foi mediante fraude. Porque, a partir daí, aí sim vai se instaurar a investigação e vai fazer a conferência para onde aquele produto foi enviado, que produto, se há no histórico, se já há um relacionamento entre o consumidor, que é o dono do cartão, com aquela respectiva loja, ou se foi a primeira vez que ele comprou naquela loja, se está dentro do histórico de compras ou não, para se verificar a fraude. Lógico que o consumidor não pode ser penalizado por isso. Ele vai poder ser ressarcido. Se não houver de forma voluntária no banco, ele vai poder ingressar a judicial para se ver ressarcido. Mas é preciso que ele tome as providências adequadas a tempo. Ele precisa comunicar tanto a loja onde foi feita a compra, como o cartão e o banco, para que se abra a ocorrência. Isso tem que ser feito imediatamente. Mas, muitas vezes, essas compras são feitas em outros sites, não é nem loja. Exatamente. São sites estrangeiros, sites chineses, tem compra de passagem aérea, tem de todo tipo. Isso. Por isso que é importante ele entrar em contato com o banco e com o emissor do cartão. Porque existe um prazo em que o banco pode efetuar o cancelamento. Ok. Se demora demais, o banco já não consegue. Por quê? Porque o dinheiro já foi transferido. Ou seja, aquele dinheiro já não está mais em poder do banco. Por isso que é importante. E tomar muito cuidado na manipulação do cartão. Quando for em estabelecimentos físicos, nas lojas comerciais físicas, seja ela quais forem, ele não pode se afastar do cartão. Porque é como o Otávio disse, essas informações estão no cartão. Então, se alguém tira uma foto do seu cartão, se alguém anota os números do seu cartão, ele vai ter acesso a essas informações. Ele pode pegar o seu cartão e fazer a compra no seu lugar, né? No momento, ou ele pode passar isso para alguém. Que é o que geralmente acontece. Mas no momento de pagar uma conta com o uso do cartão no estabelecimento físico, o consumidor deve estar junto. O cartão deve estar ali na mão. Ele deve estar próximo ao cartão. Ele não deve jamais entregar o cartão dele para alguém ou deixar que essa operação ocorra à distância, onde ele não possa ver. Ele tem que ficar próximo do cartão. Porque alguém pode pegar essas informações para passar para alguém e aí ele vai poder usar. Essa situação chegou a um ponto, querido ouvinte, cara internauta, que nós vimos um documentário sobre a tal da Deep Blue, que é onde tudo quanto proibido existe dentro da internet. A Deep Blue, não, perdão. A Deep Internet. A Deep Net. Isso. E lá, você tem, como ensinam você a fazer arma, bomba, e também vende-se cartões, número de cartões, com o código de segurança para você poder fazer suas comprinhas na internet. Então, isso tudo, até pegar o número do seu cartão e o código de segurança faz parte de um comércio paralelo que está na internet. Então, qualquer um pode chegar lá, pega um... E o seu cartão pode estar nisso. Porque a gente conversa com as pessoas, foi o que nós conversamos com a polícia, muitas pessoas têm caído nesse negócio, têm sido vítimas disso. Os bancos, até agora, têm ressarcido, mas fica aquela dor de cabeça de você ter que ficar acompanhando permanentemente a sua conta e avisar o banco. Falei assim, ó, porque tem bancos que avisam. Quando você faz uma... Quando aparece um valor que está fora do seu perfil, que nem nós, pobrinhos, que usamos cartão de crédito pagando, assim, R$ 50, R$ 30, de repente aparece e dá uma conta de R$ 2.000, o banco te chama. Falei assim, olha, você comprou isso, né? Isso. Isso não tira também responsabilidade dos bancos e das operadoras de cartão, porque se isso está acontecendo, é óbvio que eles têm conhecimento disso e é óbvio que eles precisam aprimorar os sistemas de segurança para evitar. Um dos sistemas é esse que o Otávio aqui mencionou, que é o aviso. Eles mandam SMS e mandam aviso, mas em alguns bancos esse serviço é pago. Você tem que pagar para ter acesso a esse serviço. Esse serviço funciona da seguinte forma, você efetua uma compra usando o seu cartão imediatamente, coisa de minutos depois, às vezes segundos depois, você recebe um SMS no seu telefone que você cadastrou te avisando que você efetuou a compra, qual é o valor e qual é o estabelecimento. Alguns bancos fazem isso de forma gratuita, outros é um serviço pago, então para você ter essa comodidade que envolve segurança, né Otávio? Porque daí você imediatamente toma conhecimento de que alguém efetuou uma compra usando o seu cartão. infelizmente, esse ainda é um serviço pago, mas há um peso de responsabilidade dos bancos e dos cartões ao saber desse tipo de fraude e não tomar providências mais severas com relação a instrumentos que envolvam segurança. Para isso, o consumidor deve ficar atento. Exatamente. Eu acabei de fazer uma consulta aqui, rapidamente, doutor Vinícius, o nome da Deep Internet é Deep Web, Deep Web. E ali, se a pessoa consegue por algum motivo entrar na tal da Deep Web, tem tutoriais no YouTube falando sobre isso, você tem acesso a todo tipo de lixo que tem no mundo e sendo ensinado até como faz século. Tem de tudo, não vou nem falar o que é que tem, mas tudo que tem. Essas informações que vão parar aí de cartão são justamente informações privadas do consumidor que por algum motivo são liberadas. E aí foi o que eu disse. Através de um site que não é confiável e você vai lá e joga os seus dados ali. Exatamente. Ou de forma física, no mundo físico, quando alguém pega o seu cartão e copia os dados ou tira foto dos dados e aí começa a distribuir. Muito cuidado. Então, esses cuidados que a gente passa para o consumidor na hora de comprar é importante. Dê preferência às ferramentas confiáveis de compra quando você usa aplicativos que são próprios para pagamento porque eles são mais seguros. O site que você for comprar verifica se é um site de confiança ou não. Pesquisa a reputação do site porque se não for você vai lançar lá os dados do seu cartão e aí acabou. É daí que eles extraem essas informações. Doutor Vinícius, só para encerrar, eu gostaria que a gente falasse rapidamente sobre a questão do material escolar e do reajuste das escolas que o Procon está monitorando tudo isso. Isso. O Procon faz esse acompanhamento desde 2014, ele faz o levantamento das anuidades escolares do berçário ao pré-vestibular. Isso é feito desde 2014. Com isso, a gente consegue divulgar para os consumidores esses valores por segmento. a gente consegue acompanhar os índices de reajuste e a gente também faz um trabalho com as escolas. São 25 escolas privadas no município de Tejubá que prestam o serviço do berçário pré-vestibular. Essas escolas são acompanhadas, são orientadas. Em 2016, a gente fez uma triagem da questão de material escolar, do que pode, do que não pode. Então, a gente tem uma lista. O consumidor também não precisa se preocupar, Otávio, porque a gente já faz esse controle prévio. Todo ano, a gente tem um encontro, entre outubro e novembro, a gente tem um encontro com as escolas privadas, justamente para orientá-las. A gente pede os materiais, a lista de materiais, a gente homologa, a gente verifica e homologa a lista de materiais dessas escolas. Então, a gente já sabe que o que está ali já foi verificado pelo PROCON. Mas a gente tem, inclusive, uma lista do que pode e do que não pode na lista de material escolar. algumas escolas usam método de ensino, então tem a apostila. A gente também faz o levantamento do valor das apostilas. Então, cada segmento usa uma determinada apostila, tem um valor. A gente divulga até as formas de pagamento que a escola pratica com relação a esse material apostilado. Tudo isso está disponível para o consumidor no aplicativo, tá? PROCON Você, vai lá na... É PROCON Você? PROCON Você, na Google Play ou na Apple Store, você pode ir lá baixar o aplicativo, você tem na palma da mão todas as informações. Essa matéria foi publicada no dia 6 de dezembro. No dia 6 de janeiro a gente publicou essa matéria onde lá você tem um link e você acessa isso planilhado, se você quiser ele planilhado, tá lá planilhado. Vamos repetir o link, replicar o link aqui na matéria, nessa matéria que vocês estão vendo, quando for publicado no Conexão Itajubá, vamos replicar o link lá. Ótico, vamos, porque daí quando você clica no link você, se você não quiser ver pelo aplicativo, você tem lá a tabela que você consegue acessar todos os valores. Agora, esse... A gente teve um... A gente calculou... Aí, como a gente faz esse levantamento, a gente tem como saber como foi o reajuste, né? Então, o reajuste médio da anuidade para 2019 foi de 7,14%. Esse valor ficou abaixo do que o SINEP tinha previsto, que é o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, eles tinham previsto um aumento por volta de 9% e o aumento médio em Itajubá ficou em 7,14%. E houve uma redução de 1,65% com relação ao ano de 2018. Tá? Mas nessa tabela e nesse levantamento que a gente faz, a gente tem que pôr segmento. Então, tem como você saber o reajuste daquele segmento que o seu filho estuda. A gente teve uma leve redução também no número de matrículas com relação... De 2017 para 2018 houve uma redução de 3,52%, mas já houve uma estabilização. O valor da matrícula? Não, do número de alunos matriculados. Ah, do número de alunos? Do número de alunos matriculados, tá? Que é... em 2018, porque a gente só consegue saber do ano anterior, né? Porque o de 2019 ainda não teve. A gente vai saber... Ainda não fechou. É, no estudo do ano que vem. Mas nós tivemos 4.336 alunos matriculados em Itajubá, né? No ensino privado do berçário pré-vestibular. Esse número, ele reduz... Houve uma redução de 3,52% com relação a 2017. Mas isso está estabilizado, porque a diminuição maior de matrícula foi em relação a 2016 e 2017, que foi da ordem de 6,67, quase 7%. E o reajuste de valores? O reajuste de valores houve uma redução. Ah, é? Com relação a 2018, de 1,65%. bacana. Então, pode-se dizer... É uma redução baixa, então, pode-se dizer que está estabilizado, houve uma certa manutenção. Para saber por segmento, tem lá também. Pode ser que algum segmento... O PROCON, você? Aumentou mais ou aumentou menos. No PROCON, você e no link aí que a gente vai deixar quando sair a matéria. Tá, beleza. Porque esse... O link original está na matéria que foi publicada no site da Prefeitura no dia 6 de dezembro. 6 de dezembro. Tá, mas nós vamos disponibilizar, né? Porque essa entrevista sai a matéria, né? Do Conexão Itajubá. A gente vai disponibilizar lá o link. Muito obrigado. Doutor Vinícius, muito obrigado por ter vindo o nosso programa. Nós temos aí ainda outras coisas, outros assuntos para tratar. Vamos voltar aqui em breve. Aqui a Érica está perguntando quem determina em quantas vezes se divide a compra no crédito, no cartão de crédito. Consumidor ou a loja? Não, a loja não é obrigada a vender no crédito e ela não é obrigada a dividir. Ela que oferece esse serviço. Ela é obrigada a disponibilizar essa informação de forma clara. Eu aceito o cartão, qual cartão aceito, que pode ser débito, pode ser crédito, e no crédito eu tenho que estipular em quantas vezes eu aceito. Tá, mas é a loja quem estabelece. Quem estabelece isso, mas ela é obrigada a informar. Questão, as formas de pagamento, a loja deve informar, ela tem obrigação de informar. Ela, por exemplo, também não é obrigada a aceitar o cheque, mas se ela não aceita, ela deve dizer, ó, eu não aceito o cheque. Essa informação deve estar de forma clara, justamente para que não ocorra essa situação de constrangimento. Eu escolho o vendedor no hotel, na hora de pagar, ela aceita o cheque. Ela aceita o cartão. escolhe a cor, tal, não, vamos facilitar para você, vai ser assim. Quando eu chego lá, ó, esse cartão a gente não aceita. Então, essa informação tem que ser clara. Mas quem, a loja pode não aceitar cartão também. Sim, sim. Ou ela pode aceitar pagamento de cartão só à vista. Se ela já aceita cartão, não é tão vantajoso não aceitar em vezes, mas aí é uma questão da loja, a loja que vai decidir isso. Perfeito. Tá, e doutor Vinícius, muito obrigado mais uma vez e até breve. Até breve, Otávio. Eu agradeço. Os consumidores, pelo aplicativo, também podem acompanhar as pesquisas de preço que a gente faz. Hoje saiu a de combustível, a de gás de cozinha vai sair hoje também. E a gente está vivendo um cenário político-econômico e um tanto conturbado e a gente já sabe que vai ter aumento. Então, não há como a gente controlar isso. Nós aqui, Itajubá, Procom, Prefeitura, a gente não tem como fazer isso, mas o consumidor, através da pesquisa, ele pode ter acesso ao preço mais baixo. Porque com o aumento ou sem aumento, as variações vão continuar do preço mais baixo para o preço mais caro. Então, é uma ferramenta importantíssima para que o consumidor possa economizar. A de combustível, por exemplo, o diesel está dando 12% de diferença, a gasolina chega a 7%, às vezes, 8% de diferença, o etanol já é um pouquinho mais baixo, está por volta de 6% a diferença do mais barato para o mais caro. Então, é uma forma de economizar. O gás, a variação chega a 20% de diferença do preço mais barato para o mais caro. Então, é uma ferramenta poderosíssima que a prefeitura disponibiliza para o cidadão através de uma ferramenta gratuita. É de graça, viu, Otávio? Não sei se a gente falou, mas é sempre bom dizer que é de graça. Baixa o aplicativo, você tem a pesquisa de combustível semanal, então toda semana você tem informação, a de gás é quinzenal, cesta básica é mensal. Então, está ali uma ferramenta para você poder economizar e é de graça, deve estar disponibilizado pela prefeitura. Procon Você. O aplicativo chama Procon Você. Basta entrar na Google Play ou na Apple Store, você tem acesso a esse aplicativo. Ele é também tamanho reduzido, ele não vai pesar no seu celular, é bem tranquilo. Beleza. Esse foi Dr. Vinícius Marques, o coordenador geral do Procon, participando aqui do Conexão Itajubar nas ondas da Panorama.